E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde aqui na sua TV Santa Cícita. Daniel, bom vê-lo aqui no programa My House. Soube que você esteve passeando pelo Na Moral. Eu hoje roubei um pouquinho o Daniel, porque o Daniel tem feito mais as gravações com a Lisa no programa My House. Não gostei da ideia, Deta eu tô de olho. Meu cliente, minha conta, por favor, você fique na sua, eu fico na minha, tá? Tudo bem, Daniel? Tudo jóia, bom estar aqui de novo. Que bom, eu quero que você hoje nos oriente de qual a melhor forma, qual a melhor compra, para o cliente hoje que precisa, um marceneiro, que precisa hoje desenvolver um projeto ou ter facilidade em corte, na madeira, que tipo de madeira, enfim. Esclareça para a gente qual que é a principal função hoje da madeira mar aqui na Baixada, se é só representação, se é só venda de madeira ou você quer trabalhar com tudo com o cliente, trazer toda a comodidade para o nosso cliente final? A gente tá aqui com uma gama muito grande de produtos, como já falei várias vezes, né, para vocês. Temos hoje em dia 110 cores de MDF que o marceneiro poder oferecer para o cliente dele, fazer um projeto diferenciado com várias combinações. Temos uma cartela completa da fórmica, várias linhas de ferragens de qualidade, puxadores. Temos rodapés da Santa Luzia, temos uma linha de pisos da Boulier. Temos uma gama completa hoje para você poder oferecer um trabalho diferente para o consumidor final, para o seu cliente, de alguma forma que melhor atendê-lo. Estamos hoje em dia fazendo a forma de pagamento, tudo em até seis vezes no cartão de crédito. Então, o nosso preço normal tá todo em seis vezes no cartão. Você querendo vir aqui parcelar, se você quer vir com o seu marceneiro para poder comprar o material, por favor, a gente tá aqui à disposição para tentar realmente melhor te atender. E nós temos novidade. Casa nova, a Madeira Mara aqui da Senador Feijóis, tá passando por uma reforma. Isso daí só tende a melhorar o atendimento, né, Daniel? Inclusive até na questão da entrega, mais agilidade no atendimento, é isso? É, a gente vem numa constante mudança nos últimos dois anos, agora vamos realmente fazer outra mudança aqui na loja, para a gente poder dar uma qualidade de atendimento diferenciado para o cliente. Então, a gente vai acabar com os balcões, vamos fazer alguma coisa diferente para poder atender. Estamos tentando sempre inovar, é essa a ideia. Bom, visto que você já atende aí a Baixada Santista com primor, eu estava aqui na gravação anterior da dona Moral, e eu vi que teve muita saída de madeira, muita venda, e isso é importante, porque todo mundo reclama muito de crise, ai, a crise tá em crise. Não é, né, Daniel? Eu acho que a Madeira Mara, ela conquistou já um espaço, mas ela já tem a cartela de clientes muito bem resolvida nesse sentido, né? É, a gente tem passado por uma crise feia aqui no Brasil, mas é aquela coisa, tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas e sair da luta para poder fazer algum trabalho diferente. A gente tem feito trabalhos diferentes nos últimos anos, por isso que a gente tem vendido bem, tem feito realmente um atendimento legal para o nosso cliente para poder chegar na altura que a gente está chegando agora. Muito bom. Lembrando que eu conheço já o Daniel aí há dois anos, a gente tá aí juntos aí na parceria, e ele é um cara que sempre investiu, sempre investiu na empresa, nos clientes, na forma de atendimento, e isso se reflete no final de vendas. Lembrando que tem novidades aí, mas a gente vai deixar mais para o meio do ano, que é para melhor atender você profissional, montador, enfim, tem muitas novidades, né, Daniel? Fiquei bem contente, mas vamos deixar em off, vamos deixar realmente em segredo, e aí lá para junho, julho, mais ou menos, vai ter novidades, é isso? É isso aí. Bom, My House, para você, você que é profissional, sabe onde comprar madeiramento com procedência, com qualidade? A entrega tá rápida? A entrega tá rápida, em dois dias geralmente a gente tá entregando. Da data da compra. Da data da compra, quando tem serviço a gente pede um dia a mais, às vezes dois, dependendo do volume do serviço, mas geralmente a entrega é rápida. Madeira Mar para você, junto com o My House. Até mais! Dois, um... Daniel, bom relativo... Ih! Bom relativo! Revelo! Quatro, três, dois, um... Não dá para falar, eu tinha um monte de coisa para falar, mas não pode falar. Transcrição e Legendas Pedro Negri